O Agora TV está em nova descoberta na rua de Jaume Aranhão. E viemos aqui falar com a população sobre os problemas do bairro. Uma da reclamação da população é a questão da mobilidade, né? Falta de estacionamento, a gente tem carro nas calçadas, tomando o local dos pedestres. A oferta de ônibus também, que a população reclama. Ruas abarrotadas de carro e carros estacionados em via pública, atrapalhando o fluxo do trânsito. Como está a situação do transporte público aqui? A oferta de ônibus é boa para a população? Não, eu não acho não, acho muito ruim. Quando está na parada, passa muito tempo esperando, o ônibus demora, demora para passar. É a maior dificuldade. A gente vê muitos carros também nas ruas, estacionados em calçadas, isso também atrapalha? Já aconteceu muito isso, até o Amarelinho veio, meu filho ligou, chegou do trabalho. Aí estava mesmo na calçada aqui em frente, já duas vezes que aconteceu isso. Aí chama, aí o Amarelinho chega, aí só montando, né? Porque estão vendo aqui que aqui entra carro, aí porque fica fazendo isso, né? Aí já aconteceu muitas coisas, muitas vezes. E aqui é muito carro, muito mesmo. Dos dois lados, viu? Quais são as linhas de ônibus que passam aqui? É... deixa eu ver se eu lembro... É... o meia... acho que é o meia-meia, o quarenta e o oito, o dez, vinte e nove e o quarenta e sete. Porque eu vejo passar isso, porque eu fico na parada, né? E demora muito. A população não ajuda aqui em Nova Descoberta também e fecha totalmente as calçadas, que é o local destinado ao pedestre, né? Ao... vai e vem dos pedestres. E essa aqui é a unidade de saúde de Nova Descoberta. A unidade de saúde, ela funciona, oferece medicamente, quando o senhor precisa é atendido? É... geralmente, é... como o meu menino precisa, tem vezes que falta, mas, assim, geralmente tem os medicamentos. O senhor normalmente. Então o posto, ele tá atendendo bem? Atendo bem. Tem vezes que demora, né? Queixo de ficha, alguma coisa desse tipo assim. E tem até de... tem até um tumultozinho assim na hora de pegar ficha, mas normalmente funciona. O senhor falou sobre uma epidemia de rato aqui no bairro, como é isso? Epidemia de rato aqui no bairro de Nova Descoberta tem um... assim, em algumas vidas tem uma... esse epidemia de rato assim, né? Um gabeiruzão, né? Que se chama, né? Não é rato não, é cacatilha, né? Mas a verdade é gabeirulês. Já teve algum problema de saúde por causa disso? Não, não, não. O popular pouco reclamou de muitos ratos aqui no bairro de Nova Descoberta. E temos aqui a lagoa do Preá, no bairro. E logo à frente da lagoa aqui, muito lixo, né? O que causa o surgimento de ratos. Um pneu velho com água ali. Na realidade são dois pneus com água parada. De Nova Descoberta, Ney Douglas, pro Agora TV.